Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos fazer um arroz de forno delicioso, uma ótima opção para fazer para o seu almoço. Não deixe de assistir o vídeo até o final, pois tenho certeza que vão amar e vão fazer, pois é bem fácil. E quem ainda não se inscrever no nosso canal, já clica aí para não esquecer e clica no sininho para receber todas as notificações sempre que surgir um vídeo novo no canal. E para iniciar, vamos precisar de 200 gramas de milho, 250 gramas de bacon frito, 250 gramas de queijo picado, de sua preferência. Aqui eu estou usando mussarela, uma cenoura ralada, 200 gramas de presunto ou mortadela, ou o que vocês preferirem. Aqui eu escolhi fritar duas salsichas, um pouquinho de mortadela, de forma que deu os 200 gramas. Aí fica a gosto. Você pode colocar linguiçinha também, calabresa, que também vai ficar ótimo. E vamos precisar do arroz, que são 4 xícaras já cozido e temperado. Agora vamos misturar todos os ingredientes. A medida das nossas xícaras são de 240 ml cada. Esse arroz está bem soltinho. Não deixe o arroz cozinhar demais para no final ele não ficar um grude, porque nós vamos colocar um líquido e levar ao forno. Aí ele ainda vai cozinhar um pouco mais. Então, se você colocar o arroz muito cozido, pode ser que não fique tão bom no final. Para a segunda etapa, vamos colocar em um recipiente 3 ovos. Sempre quebre o ovo em uma vasilha, um por vez, para não correr o risco de ter um estragado e você acaba perdendo todos que já estão nessa vasilha. Vamos colocar também 300 ml de leite, 200 ml de requeijão, o pacote de queijo parmesão de 50 gramas e vamos misturar muito bem. Lembrando que não precisa de colocar nada de tempero nessa receita, porque o arroz já está temperado e os outros ingredientes também já tem bastante sabor. Agora, em um recipiente que possa ir ao forno, nós vamos despejar o nosso arroz. Essa minha assadeira é de 30 cm por 21 cm e seja a altura. Ela é a conta dessa receita. Então, vocês vão avaliar qual recipiente vai caber aí. Ou coloque de duas vezes também, um pouquinho em uma vasilha, um pouquinho em outro, né? Agora, vamos derramar o creme por todo o arroz. Espalhe um pouquinho. A gosto, você pode colocar cheiro verde. Pode colocar junto quando for misturar os ingredientes ou pode colocar agora no final, assim como eu fiz. Vamos colocar algumas fatias de mussarela por cima e também um pouquinho de orégano. Vamos deixar uma média de 30 minutos no forno a 180 graus. Caso queiram conferir, pode usar uma faca no canto da sua panela após algum tempo de forno para ver se ainda tem muito caldo. Então, você vai avaliando. Esse arroz não vai ficar molhado, apenas cremoso. Aqui, nosso arroz está prontinho. Fica muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Bem recheado, soltinho. Uma delícia. Eu espero que todos façam, que compartilhem essa receita, porque vale a pena. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.